Abertura 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 Nossa Jugendliche Abertura Esta noite, à meia-noite, nós iremos recolhar Assim, no nascimento, Jesus nasceu no colom Numa pobre majestora, onde Jesus quis nascer No meio dos animais, ninguém pôs nos entender Onde Jesus nasceu Todas as louintes, santa paz e alegria Ó, os nossos queridos osintes, queridos osintes Esta noite, à meia-noite, nós iremos recolhar Assim, no nascimento, Jesus nasceu no colom Numa pobre majestora, onde Jesus quis nascer Onde Jesus nasceu Onde Jesus nasceu Eu, eu... Eu, eu... Obrigado.